Jesus sobre o jejum, uma parte do Sermão da Montanha. Isto é o que Jesus disse para as pessoas no famoso Sermão da Montanha. Se você desistir de algo por Deus, não mostre a todos como esse sacrifício foi difícil para você. Não é importante parecer religioso na frente das outras pessoas. Faça isso secretamente para que ninguém saiba. Deus vê o seu sacrifício e o recompensará.